Olá, Santa Bárbara e Região. Eu, Luciana Campeiro, a partir de hoje estarei aqui com vocês apresentando o programa Áudio Brasil. Nossa proposta é mostrar para você tudo o que aconteceu, lançamentos, acontecimentos e tudo o que está no áudio. Hoje, em nosso primeiro programa, eu vou mostrar para vocês como foi a festa do Esquenta no sábado, o que aconteceu aqui em Santa Bárbara. Eu estive lá e a gente vai dar uma olhadinha em tudo, como foi maravilhoso esse evento. Um evento de samba e pagode com costela-fogo-de-chão, maravilhosa espacista e muita gente bonita. Essa costela-fogo-de-chão foi feita pelo Vini, Vini Oste e toda a equipe dele. Juntamente com a rosa carreteira, uma leitura pururuca, linguiça, umas coisas muito maravilhosas que estavam lá. Também teve animando a festa o bloco Bora Lá, um bloco carnavalesco com martinhas e carnaval. E até nós tivemos oportunidade de conversar com a Bia, a vocalista da banda. Música 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 Agora eu estou com a Bia da banda Bora Lá. Oi. E ela vai contar para vocês como é essa trajetória da banda, essa alegria que eles trazem para o público, para todo mundo que existe. Essa banda na verdade já existe há quatro anos, tem para quatro anos, três, quatro anos. A gente tinha um outro nome, a formação é a mesma e a gente já alegrava os carnavais antigamente. Hoje a gente está com esse nome, logo Bora Lá, e a gente vai continuar trazendo alegria para a cidade, porque é isso que a gente faz. A gente vai lá para o José, o povo alegre, os amigos, cantando. E as martinhas são tradicionais, são coisas que todos, todo mundo sempre tem que curtir nos carnavales. Sim, é muito legal, porque a gente desde criança, a gente cresce ainda com as martinhas, então é uma coisa muito bacana. Tudo é de muita alegria, se você está trazendo aquela tristeza, você escuta um pouco essas musiquinhas, eu estou com vontade de sair, eu estou com vontade de dançar, eu estou com vontade de dançar. O som da festa foi por animação da banda Alta Astral, uma banda muito conhecida em Santa Bárbara e na região, cantando os melhores sambas e pagodes. Música 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 Amém. Amém. Nós conversamos com o presidente do Esporte Clube Barbarense, que falou um pouco sobre o evento e sobre as ideias que ele pretende fazer no clube. Amém. 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 Finalmente, o show das lindas passistas, onde o público não aguentou e caiu em samba. Amém. 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 É isso aí, parabéns Esporte Clube Barbarense. Semana que vem eu aguardo vocês. Até lá!